O Conselho de Ministros aprovou o Plano de Contingência de forma a garantir a maior segurança aos cidadãos britânicos residentes em Portugal, aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, às nossas empresas e às nossas economias para a eventualidade de não haver um acordo. Mas insistimos, a pior solução para o Brexit é não haver acordo. Hoje estamos mais longe de um acordo do que estávamos a semana passada e é urgente que as autoridades britânicas tomem a iniciativa de dar os passos necessários para que possamos, até às 23h do próximo dia 29 de março, obter aquilo que neste momento estamos mais afastados, que é um bom acordo. Essa é a melhor forma de proteger aquilo que é essencial. Portugal, os cidadãos, as nossas empresas, a nossa economia e, tão importante, a preparação da relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido. Portugal quer, mais uma vez, reafirmar total confiança na forma como Michel Barnier tem conduzido todo este processo negocial. a atitude da Comissão, do Conselho, tem sido exemplar e aquilo que desejamos é que o Reino Unido esteja em condições de corresponder à forma profissional, responsável, clara, como as opções do lado europeu têm sido conduzidas por Michel Barnier. Obrigado, Michel. Obrigado, Sr. 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 A bien. Srb. Sr. 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 Então, o traité do Brexit, ele é lá. É o melhor traité possível que nós temos agregado, após 18 meses, com o governo de Theresa May. E esse traité é sempre na mesa como o melhor traité para organizar o que nós desejamos, e o que eu souhaito até, um retraso ordem do Royaume-Uni, que nos permite ter, Sr. Primeiro-Ministro, a base de confiança entre o Royaume-Uni e nós para engager o mais rápido possível o que é o mais importante ao-delá da separação, é a relação futura. O Royaume-Uni será um país proche, um país amido, um país partenaire, um país aliado para nossa segurança. E nós devemos très vite estar em mesure, eu espero, de construir esse partenariado de consolider essa aliança e de consolider também essa amitia. Nós estamos em um momento muito grave, depois do voto intervenu ao Parlement britânico e à a Chambre das Comunas avant-hier, e, no momento, nós vamos, como eu lhe disse ao Parlement, eu lhe disse ao Primeiro-Ministro português, eu lhe dirai tudo à l'heure ao Conseil d'Etat, onde o Presidente da República me fez l'honneur de m'invitar, e, no momento, nós vamos, nós vamos calmos, nós vamos, nós vamos continuarmos a trabalhar com a de la transparencia e do diálogo e de la determinação. Voilà l'attitude qui será da União Europeia, e nós esperamos agora que o primeiro-ministro britânico, que a aberto um dialogo político pluralista, nos dize como ela vai as próximas etapas para para o retraso ordenado, tal que o Reino Unido a desejado e tal que nós queremos l'organizar. Uma pergunta? M. Barnier, o que você quer esperar em relação à Theresa May o que você quer encontrar, o que tipo de garantir para negociar, por favor. Mme May deve voltar em frente à sua parlement. É a responsabilidade dos parlamentares britânicos, do governo britânico, que de dizer o que eles pensam sobre esse projeto de tratamento que nós vamos negociar juntos, esse traito, nós vamos negociar, não não contra o Reino Unido, mas com o Reino Unido. E, ainda mais, eu não acredito, não, não há mais, não há de meilleurs textos para aportar todas as certidades ou as seguridades jurídicas das cidades, que os benefícios do budget europeu, o Reino Unido e na verdade, que tantos partenários precisam. Então, nós esperamos agora que, através do diálogo político que é engajado à Londres, Mme May nos dize como ela vê as coisas para o futuro. Tem o traité sobre o retratador e, como você sabe, à côté de esse traité, tem uma declaração política que organiza o cadre da futura relação. E eu disse, aqui, ao Parlement Europeu, portanto, eu repeti o que os dirigentes europeus, o primeiro-ministro português e seus colegas, têm afirmado a plusieurs reprises. Se as autoridades britânicas, o Reino Unido, vêm uma relação econômica mais ambitiva que a inscrito na declaração política, vão ir mais longe que, simplesmente, não é nada, apenas um acordo de libre-échange, free trade area, c'est possível. Nós somos ouverts. Mas c'est ao governo britânico de nos dizer se c'est son intenção de aller plus loin e de haver plus de ambição. Se on nos diz que on veut plus de ambição, nous serons prêts a acompanhar cette ambição. Sr. Primeiro-Ministro, uma pergunta para si. Michel Barrinier esta manhã disse que se houvesse uma alteração no que foi firmado até agora no acordo com o governo britânico, que a União Europeia poderia também alterar algumas coisas? O governo português concorda com esta ideia? Eu creio que aquilo que o Sr. Barrinier disse hoje no Parlamento não foi que vamos reabrir a negociação. O tratado foi negociado longamente, durante ano e meio. É um tratado particularmente complexo, tem, creio que, 580 páginas. Foi duramente negociado e chegámos a um acordo. E chegámos a um acordo aceito pelo governo do Reino Unido, aceito pela Sra. May. Eu recordo que, desde o primeiro minuto, o Conselho Europeu e a União Europeia têm procurado ajudar os governos britânicos. Primeiro, antes do referendo do Brexit, fizemos um acordo com o Sr. Cameron para que o Sr. Cameron tivesse as melhores condições e as condições que ele nos solicitou para obter uma vitória no referendo. Depois do Brexit, abrimos as negociações. Michel Barnier trabalhou duramente ao longo deste ano e meio com a sua equipa, coordenando todos os Estados-membros, pondo 27 Estados-membros a terem uma posição comum na negociação com o Reino Unido e chegámos ao acordo que o Reino Unido aceitou através do seu governo. A última coisa que nos passava pela cabeça é que, depois de termos negociado tudo isto, depois de ano e meio, chegado ao Reino Unido, o governo britânico não tinha a maioria no Parlamento para a aprovação desta maioria. Portanto, neste momento, não se trata da União Europeia, não se trata do Sr. Michel Barnier, dar qualquer passo. A Sra. Meia ficou de apresentar, até dia 21, ao Parlamento Britânico, uma nova posição. Como disse aqui o Sr. Barnier, e bem, se o Reino Unido desejar, desde já, expressar uma relação mais ambiciosa com a União Europeia do que aquela que está na declaração política anexa ao acordo, estamos disponíveis. Nós estamos, aliás, o que nós gostaríamos mesmo é que o Reino Unido continuasse na União Europeia. Não fomos nós que dímos ao Reino Unido para sair. Portanto, tudo o que o Reino Unido queira para ficar na União Europeia ou ter a relação mais ampla possível com a União Europeia, obviamente, são bem-vindos e não terão nenhuma oposição por parte da União Europeia. Se eu posso ajouter um mot sobre o contexto grave onde nós somos, grave, e com um tempo limitado. Eu digo sempre o clock is ticking. Em um momento grave, nós devemos ser lucidos e o voto que foi intervenido avant-hier renforce o risco que existe d'une sortie sem acordo, d'un no deal. E não é não é a solução a qual a a que nós trabalhamos. Eu resto determinado, ao nome da União, com a confiança da União Europeia e do Parlement, a trabalhar para um deal para organizar um retratão ordenado. Mas esse risco existe e, desde meses, nós lhemos disse. E é por que nós continuamos e intensificamos o trabalho de preparação no deal com, eu me permito dizer, uma prioridade que resta nossa, porque a nossa desde o começo, é a a a segurança dos cidadãos dos cidadãos portugais do do portugais aqui, ao portugais. Obrigado.